Olá, tudo bem? Tem um detalhe sobre o Tesouro Direto que é realmente muito interessante que você entenda. Talvez você já tenha até visto algum conteúdo na internet de gente dizendo que é possível ter rentabilidades acima de 30% num único ano somente no Tesouro Direto. Você sabia que isso é verdade? Na verdade, não é exatamente o Tesouro Direto que permite isso, mas qualquer título prefixado ou com um componente prefixado marcado a mercado que possa ser negociado antes do prazo de vencimento. E o que é marcação a mercado? Marcação a mercado de um título é atribuir o valor do título na data atual mesmo que ele só tenha vencimento numa data futura. Ou seja, qual seria o valor de um determinado título que o investidor possui se ele resolvesse vendê-lo imediatamente? Isso é marcação a mercado. Então, agora eu vou mostrar pra vocês algumas coisas que podem acontecer devido à marcação a mercado de títulos. Existem títulos que são pós-fixados, ou seja, todo dia eles são acrescidos de um indicador do dia anterior. Nesses títulos, a marcação a mercado é simples, pois basta você adicionar os juros dia a dia ao valor investido. Muito simples. Então, um CDB, uma LCI, uma LCA, um título do Tesouro Selic, todos esses exemplos são simplesmente o valor investido acrescido ao tempo em que ele foi sendo corrigido pelos juros. Porém, pode acontecer uma diferença grande na marcação a mercado em títulos pré-fixados ou em títulos que tenham um componente pré-fixado. Esses casos são os casos, por exemplo, dos títulos do Tesouro Prefixado, a antiga LTN, e Tesouro Prefixado com juros semestrais, a antiga NTN-F. Tesouro IPCA+, a antiga NTN-B principal, e Tesouro IPCA+, com juros semestrais, a antiga NTN-B. Nesses casos, eu vou te mostrar alguns detalhes de marcação a mercado dos títulos que são muito importantes, e seria muito bom que você aprendesse isso. Para simplificar, eu vou fazer um exercício com um determinado tipo hipotético, e que a lógica desse exercício é a mesma do que para os títulos do Tesouro que eu mencionei agora há pouco. Bom, então vamos olhar a figura 1 para entender esse exemplo. Essa figura nos mostra um título hipotético de um nome, título A mais 10, que eu inventei agora esse nome, que possui um vencimento daqui a 10 anos. Pois bem, repare que aqui eu estou considerando que cada unidade do título A mais 10 terá, daqui a 10 anos, um valor de resgate de R$ 10 mil. Então, olhando na planilha, temos o PU, que é o preço unitário de cada título, a taxa pactuada e a valorização do título acumulado. Nesse caso, veja que o PU está valendo R$ 10 mil desde a compra até o ano 10 na venda. Seria como se não existisse juros para esse título. Porém, como nós sabemos, isso não existe. Ninguém vai investir para não ganhar nada. Então, o que nós precisamos descobrir é qual é o valor do PU desse título hoje. Como esse título seria marcado a mercado hoje para que nós pudéssemos comprá-lo e ter uma determinada remuneração até o final do período. Ou seja, se o valor do título será de R$ 10 mil na data do resgate, eu preciso comprar esse título em um valor menor para que eu tenha uma rentabilidade e resgate lá no vencimento um valor de R$ 10 mil. E qual seria esse valor de compra desse título hoje? Então, para fazer essa conta, nós precisaremos atribuir uma taxa de juros. Vamos supor que a taxa de juros de mercado hoje seja, por exemplo, de 10% ao ano. Então, o que eu preciso fazer? É descontar do valor de R$ 10 mil que está lá no futuro, que é o valor que eu vou resgatar no vencimento, uma taxa de 10% ao ano, ano a ano, para chegar no valor do título hoje. Ou seja, eu faria a marcação a mercado do título, que é aquilo que a gente mencionou no começo. Isso é feito utilizando a fórmula de juros compostos. Aqui, podemos observar a fórmula de juros compostos, onde o montante é igual ao capital inicial, vezes 1, mais i elevado a t, onde m é o montante final, c é o capital inicial, i é a taxa de juros, e t é o tempo. No caso do nosso exemplo, nós temos o valor de resgate do título no futuro, que é de R$ 10 mil, ou seja, nós temos o m, que é o montante final, o que nós queremos calcular é o C, ou seja, o capital inicial, que é o valor que esse título vale hoje para a compra, para que ele chegue ao montante de R$ 10 mil, numa taxa de juros de 10% ao ano, em 10 anos. Perfeito? Para isso, vamos inverter a fórmula para calcular o C. Vamos ver esse cálculo feito. Nós temos aqui agora o cálculo de 10% ao ano, da taxa de juros incidindo lá do vencimento até o dia atual, em que os juros compostos de forma, em juros compostos de forma, que o valor de mercado do PU, do título A mais 10, é de R$ 3.855,00. Ou seja, se eu comprar esse título hoje por R$ 3.855,00, eu terei uma taxa de 10% ao ano, durante 10 anos, e assim eu resgatarei os R$ 10 mil na data do vencimento. Repare na figura que a taxa pactuada está apresentada em 10% a cada ano, e a variação acumulada mostra o quanto o título vai render da compra até o vencimento em cada um dos anos, mostrando, inclusive, o efeito dos juros compostos. Se nada nunca mudar, então nós já saberemos qual é o valor do PU hoje, na compra, daqui a um ano, daqui a dois anos, daqui a três anos, daqui a oito anos, daqui a nove anos. Basta olhar aqui o valor do PU. Porém, isso é apenas uma hipótese, porque, na verdade, nós sabemos que o mercado se modifica diariamente, e como ele se modifica, ocorrerão também alterações no PU do título ao longo do tempo. Por isso, eu vou abrir aqui, abaixo, uma outra planilha. Nessa outra planilha, eu vou mostrar as variações do que vai acontecer na realidade aqui no nosso exercício. Por isso, veja que coloquei ali o nome PU teórico na planilha de cima, e coloquei PU real na planilha de baixo. Repare que a linha da rentabilidade do título no gráfico ficou laranja, mas, na verdade, não é isso. É que ambas as linhas, tanto do PU teórico quanto do PU real, estão, até o momento, exatamente iguais. Ou seja, uma por cima da outra. Por isso que não dá pra ver a linha azul, porque ela tá por baixo da laranja aí nesse gráfico. Até aqui, tu tranquilo? Então, prepare-se que agora nós vamos avançar nesse cálculo. Vamos supor que depois de um ano da compra do título A mais 10, com taxa de 10%, você quisesse saber como está o PU dele. Em tese, você vai pensar, ué, é só pegar o 3.855, que foi o preço de compra do título, e acrescentar 10% que rendeu no ano completo, que o PU dele será de 4.241. Ok? No entanto, o mercado mudou. Agora, a taxa de juros praticada no mercado não é mais de 10%, e sim de 12% ao ano. E aí começa o quebra-cabeça. Pra saber novamente qual é a taxa, precisaríamos calcular o valor do capital, usando aquela fórmula de juros compostos, novamente. Só que agora, temos o mesmo valor de vencimento do título, ou seja, o montante, que é 10 mil, a nova taxa de juros I, que é igual a 12%, e um prazo não mais de 10 anos, mas de 9 anos. Porque um ano já foi, já se passou. Então, nós estamos calculando o PU um ano depois. Observando a figura, nós temos exatamente o retrato dessa situação. Relembrando, na data da compra, o título foi comprado com taxa de 10% ao ano, e vencimento em 10 anos, com valor de 10 mil reais. O valor de compra foi calculado descontando a taxa anualmente, até chegar no valor de 3.855, foi o PU da compra. Passou-se um ano, e agora restam 9 anos para o vencimento do mesmo título. É o mesmo título, tá? O que nós queremos saber é, qual o valor de mercado desse título agora? Bom, o valor teórico nos mostra que o título vale 4.241. Porém, o valor real do PU é de 3.606, ou seja, menor do que o valor de compra de um ano atrás. E por que isso ocorreu? Simples, porque como a taxa aumentou, o PU atual ficou menor, mesmo com esse um ano já passado. Nesse caso, se o investidor que comprou o título um ano atrás resolver vendê-lo, o valor de venda será de 3.606, ou seja, ele venderá com um prejuízo de 6,5% em um ano. Nesse caso, nós mostramos que se a taxa de juros do título A mais 10 aumentou, então o PU diminuiu. Portanto, nesse caso, o título no primeiro ano não rendeu nem os 10% pactuados, muito pelo contrário, ele se desvalorizou em 6,5%. Por isso, você sempre vai ouvir gente dizendo que um título desse deve ser comprado com o objetivo de levar para o vencimento, porque no vencimento ele vai pagar os 10 mil combinados, acontece o que acontecer. Essa é a lógica. Repare, inclusive, nas duas linhas e veja que elas se encontrarão lá no vencimento, já que o montante, ou seja, o valor a ser resgatado, é o mesmo, já que é o mesmo título. Certo? Vamos supor agora que um ano a mais se passou, ou seja, dois anos. Agora nós queremos novamente saber qual é o PU, ou seja, o valor do título na marcação a mercado, na data atual, decorrindo dois anos da compra. Nós usaríamos novamente a fórmula de juros compostos, e os dados agora são, montante, permanece em 10 mil, a taxa agora é de 7,5% ao ano, o tempo é de oito anos, que é o que resta para completar o prazo. Relembrando de novo, num primeiro momento os juros estavam em 10% ao ano, depois subiram para 12% depois de um ano. Isso fez com que o PU caísse, se desvalorizasse. Agora a taxa caiu para 7,8%, assim chegaríamos ao PU de 5.607. Repare que o PU teórico para essa mesma data é de 4.665, ou seja, o valor do PU está acima do valor teórico. Por que isso aconteceu? Justamente porque agora a taxa caiu. Repare que ela caiu muito, de 12,5% para 7,5%, o que significa que a rentabilidade do título explodiu em simplesmente 55% em apenas um ano, e de 45,4% em dois anos desde a compra. Vamos dar mais um exemplo dessa situação. Vamos supor que no terceiro ano, nós queremos fazer o mesmo cálculo do PU. No entanto, a taxa de juros de momento é de 10% ao ano. Voltou ao mesmo patamar da data da compra. O que vai acontecer? Vai acontecer que o PU, depois de três anos, vai ser exatamente igual ao valor do PU teórico, pois daqui para frente o título terá o valor de vencimento diminuído de 10% ao ano. Porém, com menos anos de prazo para poder chegar a esse vencimento. Com relação ao ano anterior, esse título vai se desvalorizar em 8,5%. E por que ele vai se desvalorizar? Justamente porque a taxa subiu novamente de 7,5% para 10% ao ano. Repare também que a rentabilidade acumulada estará igual nas duas planilhas, 33,10% em três anos. Então, agora eu vou mostrar com várias oscilações de taxa ao longo do período até o vencimento, alterando a taxa para 8%, 10%, 11%, 13%, 9% e 8,5% e fazendo sempre o cálculo dos juros compostos, mudando as taxas em anos restantes e mantendo sempre o montante a ser resgatado no vencimento, já que o título já tem o valor definido de resgate. Então, como você pode ver na figura, eu simulei as taxas se modificando ao longo do tempo, ano a ano. Veja que no final elas sempre vão convergir para o mesmo valor de vencimento. E veja também que, embora nós tenhamos feito um exercício de compra do suposto título a mais por 10 anos com a taxa de 10% ao ano, e isso parecia uma coisa sem mistério nenhum, como sugere a linha azul, na realidade o valor do título se modificou ao longo de toda a trajetória, muitas vezes ficando abaixo e outras vezes ficando acima do valor teórico do PU. Repare também que a ideia de comprar com uma taxa fixa muitas vezes nos faz pensar que o caminho da compra até o vencimento será simples, com a rentabilidade anual de 10%, mas na verdade observe as rentabilidades anuais reais que aconteceram nesse exemplo. Olha só, hein? Menos 6,5, depois 55,5, depois menos 8,5, depois 22,8, depois menos 1,5, depois 6,1, depois 5,2, depois 21 e por fim 9,5. É justamente nessas oscilações que as oportunidades de valorização acelerada em títulos com essas características podem ocorrer. Agora vamos observar alguns detalhes nessa planilha. A nossa taxa de referência é 10% que foi a taxa de compra lá no início. Vamos observar alguns detalhes importantíssimos aqui. Observe a rentabilidade dos anos 1, 3, 5, 6 e 7. Repare que em todos esses anos a valorização anual foi menor do que a própria taxa pactuada naquele ano. Ou seja, em todos esses anos a rentabilidade foi menor do que a própria taxa pactuada no começo do ano. Por que isso ocorreu? Porque em todos os anos a taxa pactuada do ano anterior foi menor do que a do ano em questão. Ou seja, a taxa subiu. Veja aqui, do ano 0 para o ano 1 a taxa aumentou, do ano 2 para o ano 3 ela aumentou, do ano 4 para o ano 5 ela aumentou, do ano 5 para o ano 6 ela aumentou, do ano 6 para o ano 7 ela aumentou. E nesses exemplos nós tivemos inclusive 3 casos de rentabilidade extremamente ruim, negativo inclusive. Observe também a rentabilidade dos anos 2, 4, 8 e 9. Repare que em todos esses anos a valorização anual foi maior que a taxa pactuada do ano. Ou seja, em todos esses anos a rentabilidade foi maior que a própria taxa pactuada. E por que isso ocorreu? Porque em todos os anos a taxa pactuada do ano anterior foi maior do que a do ano em questão. Ou seja, a taxa diminuiu e aí a valorização foi maior. Veja aqui, do ano 1 para o ano 2 ela caiu, do ano 3 para o ano 4 ela caiu, do ano 7 para o ano 8 ela caiu, do ano 8 para o ano 9 ela também caiu. Veja que nesses exemplos nós tivemos inclusive 3 casos de rentabilidade muito elevada. Logo, podemos concluir que quando compramos um título numa determinada taxa, podemos ter uma rentabilidade muito maior sempre que a nova taxa de mercado for menor que a taxa da nossa contratação. E o contrário também. Sempre que a taxa de momento for maior do que a taxa da nossa contratação, o PU será menor. Ou seja, teremos uma rentabilidade ruim ou até mesmo negativa, como a gente viu. Isso fica mais fácil de entender na fórmula matemática. Veja, se você pegar 10 e dividir por 2, você terá 5 de resultado. Se você dividir 10 por 5, você terá 2 de resultado. Ou seja, quando o denominador de uma operação de divisão aumenta, o resultado da conta diminui. E se o denominador diminui, o resultado da conta aumenta. Assim, isso também vale para essa conta. Se o I, que é a taxa de juros, está no denominador da operação, logo, quanto maior for o I, maior será o denominador e, portanto, menor será o resultado da divisão. Que, nesse caso, representará o C, que é o valor do título atual, ou seja, o valor marcado no mercado. O PU, o próprio PU do título. Ficou mais simples assim, agora, de entender essa lógica aí do PU? E qual seria o melhor dos mundos para especular com essas taxas? Seria justamente a possibilidade que o investidor possui de comprar títulos com taxas mais altas, que o PU baixo, e vendê-las com taxas mais baixas, com o PU alto. Nesse caso, imagine se um determinado investidor, por exemplo, tivesse feito o seguinte. No ano 1, a taxa de mercado era 10%. Então, ele não comprou esse título pré-fixado, mas sim comprou um outro título qualquer, pós-fixado, que não sofre o efeito da marcação ao mercado. Ou seja, ele teria investido 3.855, porém, não no título A mais 10, mas sim no título B mais pós, que é o nome aqui de título que eu inventei agora. Esse título não existe, tá? Daí, no ano 2, ele teria uma rentabilidade de R$10,60 ao ano, já que ele pegou o pós-fixado. No ano 2, com a alta da taxa de juros, ele teria feito o seguinte, retirado da aplicação D mais pós e comprado o A mais 10, porque a taxa de A mais 10 estava muito elevada. Aí, com a expectativa de queda da taxa para o ano 3, o investidor aproveitaria a supervalorização do PU no período que teria, no ano, um ganho de 55,5%. Depois do ano 2 para o ano 3, como a taxa estaria muito baixa, sem perspectiva de cair tanto, ele retiraria a posição do A mais 10 e voltaria para ficar pós-fixado em B mais pós, e teria uma rentabilidade de 7,5%, que é a própria rentabilidade pós-fixada. No ano seguinte, ele aproveitaria a taxa pré de 10, o título A mais 10, novamente, com a queda para o ano seguinte, teria uma rentabilidade de 22,8% no ano. E assim, sempre se posicionando em títulos pré, quando a taxa estivesse muito alta, e em títulos pós, quando a taxa estivesse muito baixa. E assim, se aproveitando muito positivamente dos momentos de queda brusca nas taxas e valorização expressiva dos PUs, e ficando pós-fixado nos momentos de taxas baixas. Nesse exercício aqui, se fosse possível ter pego sempre o melhor movimento, esse investidor teria iniciado seus investimentos com R$ 3.855 e finalizado os 10 anos com R$ 16.480, ou seja, uma rentabilidade acumulada de 327,5% no período. Observação. Nós não estamos considerando taxas e impostos aqui. Isso é um exercício matemático de funcionamento de cálculos do PU e da marcação-mercado. É muito importante deixar claro que esse vídeo é um vídeo educacional, válido como exercício para que você entenda como essas oscilações podem ocorrer. É preciso alertar que essa dinâmica expõe o investidor a mais riscos, podendo até mesmo gerar rentabilidade negativa em alguns períodos e vários períodos. E eu mostrei isso aqui no cálculo do vídeo. Por fim, tem um detalhe que em volta e meia gera dúvidas em muitos investidores. André, eu comprei o título em uma taxa baixa, digamos 6% ao ano, e agora ela está em 12% ao ano. Não valeria a pena vender o título e recomprá-lo na taxa melhor? Isso é uma ilusão matemática. Se a taxa atual de um título está maior hoje do que quando você comprou, isso aconteceu ou porque o seu título se desvalorizou, ou porque ele se valorizou menos do que o próprio rendimento acordado na compra. Por isso que dá a diferença de taxa. Então, o mesmo título que o seu está com uma taxa maior agora, justamente porque o seu título se desvalorizou. E essa taxa maior do momento, atual, também vai remunerar seu título, a partir de agora. Se você pegar o seu título agora, que você comprou com a taxa baixa, a partir de agora ele vai ser remunerado na taxa atual. Porque no valor do resgate, no final do prazo, é o mesmo, é o mesmo valor que vai ser resgatado para os dois. Quem comprar esse título hoje, por uma taxa mais alta do que você já comprou antes, receberá no vencimento o mesmo valor de resgate que você receberá. Porém, o preço pago por quem comprar agora, em uma taxa mais alta, será menor do que o que você comprou, porque agora está desvalorizado e você pegou essa desvalorização. Portanto, se você resolver vender o título hoje, o P.O. de mercado dele para a venda será o mesmo do que para a compra de um novo título, da taxa melhor que você pensa que está atualmente. E o valor de resgate no vencimento também será o mesmo valor. Logo, é uma ilusão, pois não há qualquer vantagem em vender seu título nessas condições. A única possibilidade de melhorar sua rentabilidade é justamente avaliando a venda quando a taxa atual do mercado for menor do que a taxa que você comprou. Nunca ao contrário. Por fim, eu gostaria de explicar um outro ponto importante. O tesouro direto não é um produto dos bancos ou das corretoras. Ele é um produto do governo federal, uma forma do governo federal captar dinheiro. Dessa forma, as instituições financeiras, de uma forma geral, possuem uma renda nação muito baixa quando você compra o título de tesouro. Você usa o banco para comprar uma corretora. Por isso, muitas vezes não é viável que nenhuma delas se dedique a explicar isso para você detalhadamente. Veja, eu não estou dizendo aqui nem que elas ganham pouco e por isso não se interessam em vender. O que eu estou dizendo é que nem é viável mesmo, porque elas precisam disponibilizar profissionais, pagar salários para isso orientar totalmente, sendo que o retorno que elas possuem sobre essas aplicações é ínfimo. Então, não é possível realmente para as instituições financeiras disponibilizar um profissional para te explicar isso, porque o retorno que a instituição financeira tem nessas aplicações não paga a hora trabalhada de um profissional para te explicar a teoria toda de marcação de mercado. É como se alguém lhe pedisse para fazer um serviço de um dia inteiro e te oferecesse com pagamento cinco reais. Você não teria como aceitar isso. Então, é o mesmo caso aí. Por isso, a forma que o investidor possui para aprender mais sobre o Tesouro Direto, além de todo o conteúdo que já existe disponível na internet, no meu canal, no meu blog e também em todos os outros disponíveis aí, mas especificamente sobre essas estratégias especulativas para ter possibilidade de rentabilidades melhores, é realmente adquirindo custos que falam desse assunto e estudando por conta própria, entendeu? Não tem outra forma de fazer. Então, não é o caso de você achar que um banco ou uma corretora não quer te explicar, mas sim porque, para ela, o trabalho de fazer isso não se remunera, é inviável. Se você quer se aprofundar nesse tipo de estratégia especulativa no Tesouro, e lembrando, com mais risco, você precisa estudar sobre o assunto, beleza? Eu acho que eu falei demais hoje, mas era isso que eu queria mostrar para vocês. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.